E além desse debate com os trabalhadores sobre terceirização, Eliseu Padilha tem uma questão na justiça para enfrentar. Ele agora é réu em um processo de improbidade administrativa que envolve a Universidade Luterana UBRA. O Ministério Público Federal acusa Padilha de ter manobrado ilegalmente a renovação do certificado de filantropia para a UBRA pagar menos impostos. Em troca, a Universidade deu bolsas de estudo para indicados políticos, num total de 3,9 milhões de reais. Eliseu Padilha diz que só prestou serviços de assessoria. A Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal debateu hoje a violência contra auditores fiscais do trabalho. O encontro com representantes da categoria e do Ministério Público do Trabalho foi motivado por um atentado sofrido pelos auditores durante uma ação na região de São Félix do Xingu, no estado do Pará. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. O presidente do SINATE, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, detalhou o ataque no dia 18 de maio contra a equipe do Grupo Especial Móvel em São Félix do Xingu, no Pará. Nós tivemos agora, lamentavelmente, mais um caso de violência contra o Grupo Móvel de Combate ao Trabalho Escravo no interior do Pará, na região de São Félix do Xingu, onde esse grupo de auditores, procurador de trabalho e PRFs foi alvo de um tiroteio promovido por empregadores que queriam afastar o Grupo Móvel da região porque estariam sendo fiscalizados. Então, em razão disso, essa audiência pública discutiu exatamente esse ambiente de insegurança que essas autoridades que representam o Estado brasileiro enfrentam para conseguir cumprir suas missões legais e constitucionais. E pediu ajuda ao Congresso Nacional para a construção de um protocolo rígido para garantir as ações. Nós precisamos de condições que vão desde a estrutura física de trabalho, telefones adequados, carros blindados, equipamentos de proteção para os autores fiscais do trabalho e todos que estão no Grupo Móvel, por exemplo, coletem a prova de balas. Mas, além disso, nós também teríamos outras questões, como, por exemplo, a garantia do porte de arma para além das atividades funcionais, a existência de um protocolo de segurança interinstitucional que determine a realização de atividades de inteligência de maneira integrada entre as instituições. São exemplos de medidas que devem ser feitas para garantir segurança dessas autoridades e que não são feitas hoje. Fábio Cardoso, procurador regional do Ministério Público do Trabalho, chamou a atenção para os detalhes da última lista divulgada com ocorrências de trabalho escravo com abrangência nacional entre 2014 e 2016. Foram 350 casos confirmados. Destes, 219 ocorreram na região da Amazônia Legal, sendo 143 no Pará, em áreas próximas a São Félix do Xingu. O Estado não está presente na Terra do Meio, no Pará, no norte do Tocantins, no sul do Maranhão, no Amazonas. E quando as equipes de fiscalização, compostas por auditores fiscais do trabalho, procuradores de trabalho, policiais rodoviários federais e policiais federais chegam lá, muitas vezes, só a presença dessas equipes do Estado lá já gera uma animosidade. Para este auditor, que atua há duas décadas em áreas rurais das regiões norte e nordeste, as más condições de trabalho podem levar o país a viver uma nova chacina, como a do município de Unaí, no interior de Minas Gerais, quando quatro pessoas foram assassinadas durante uma ação de fiscalização e combate ao trabalho escravo. Nós tínhamos um efetivo em torno de 3.200 fiscais. Vinte anos depois, nós estamos com 2.500 auditores fiscais, mil e poucos auditores a menos. E não só isso, nós temos uma pesquisa do IPEA que aponta para 8 mil auditores fiscais, o número que seria o ideal em relação ao tamanho da economia brasileira. 8 mil. 7 mil. 7 mil. 7 mil. 8 mil. Obrigado.